Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tá na hora do esporte aqui no Matão agora, é papo de bola, então vamos conversar com você destacando as principais informações esportivas. E começamos com os jogos de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida que não foi realizada durante o campeonato, porque o Bragantino disputava a Copa do Brasil, ela foi realizada ontem e o Braga se deu mal, hein? Mais uma vez a equipe de Bragança Paulista foi derrotada. É a terceira derrota seguida da equipe de Bragança. Um bom resultado para quem está lutando para fugir do rebaixamento. Pelo exemplo, o Oeste, esse resultado foi bom, porque o Bragantino não passa a equipe de Itápolis no Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado foi Santa Cruz 2, Bragantino 1. As demais partidas de ontem, o Boa derrotou o Vila Nova por 3 a 0. Vila Nova já está jogando a toalha, dificilmente vai sair da zona do rebaixamento. E o Atlético Goianiense venceu o Havaí por 2 a 0. Com estes resultados, as equipes continuam lá embaixo, são as mesmas. Sexta-feira tem jogos que valem alguma sobrevida na competição. A portuguesa recebe a Ponte Preta. Se a Lusa perder também, já está decretando seu rebaixamento. E o Icasa, num jogo de seis pontos, na sexta enfrenta a equipe do Oeste. Se o Oeste vencer, sobe mais e deixa o Icasa na zona do rebaixamento, como está agora neste momento. Hoje é noite de Copa do Brasil. Nós teremos jogos maravilhosos esta noite. Esperamos, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians às 22 horas. Diz que vai reverter aquele resultado do 2 a 0. É difícil, né? Tem que marcar 2 a 0 para ir para o pênalti. O Corinthians pode perder até o jogo por 1 a 0. Mas jogo é jogo, né? Vamos aguardar. O outro jogo é ABC e Cruzeiro. O Cruzeiro também tem a vantagem da vitória no primeiro jogo. E vai ter que segurar pelo menos um empate contra o ABC. E o Flamengo joga contra o América do Rio Grande do Norte. Repito, esses jogos da Copa do Brasil, todos eles às 22 horas. Aí você fala, poxa, mas está faltando uma partida. Sim, só que ela vai ser realizada amanhã. É o jogo do Santos contra a equipe do Botafogo do Rio. Hoje tem Paulistão da segunda divisão, Taboão da Serra enfrentando Barretos, Portuguesa e Atibaia. O Nacional enfrenta o Primavera de Indaiatuba e o Grêmio Prudente recebe o Olímpico. Com detalhe, nestes jogos podemos já ter equipes conquistando vaga para a Série A3. Emocionante as partidas da segunda divisão. Tem também Copa Paulista, o jogo entre Atlético de Sorocaba e Ferroviária. Tem uma rodada completa, mas o mais interessante aqui da nossa região, Atlético de Sorocaba e Ferroviária. Ferroviária que ainda não ganhou nesta fase da competição. E para fecharmos o esporte nesta quarta-feira de futebol, o show à parte do Neymar ontem com a Seleção Brasileira. Que partida do Neymar, quatro gols. Não foi a primeira vez que um jogador brasileiro marca quatro gols em uma partida. Mas mostra que se tivéssemos mais um Neymar aí para jogar nesta Seleção, com certeza estaríamos bem melhor. E pode ter certeza disso. Se tivesse Robinho, se tivesse Kaká, se tivesse o Neymar em condições para o jogo contra a Alemanha, não teríamos perdido aquela partida de jeito nenhum e da maneira que perdemos. O Dunga, será que vai dar certo? Porque não adianta você ganhar, ganhar amistosos. Ganhou todos os amistosos que disputou. Agora, o ano que vem tem Copa América. O ano que vem também tem as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, é melhor ganhar lá, não é não? Mas este jogo de ontem contra o Japão, o Neymar acabou fazendo a festa de nós brasileiros. Jogou muito, 4 a 0 para o Brasil, para cima do Japão. Está na hora de falar de economia, está na hora de falar do supermercado Mortale. Além da qualidade, o Mortale nesse mês de outubro, completando o aniversário. Quem ganha é você. Lá aceita todos os cartões de crédito, a entrega não é cobrada. E você tem um detalhe muito importante. A família Mortale está lá para atender você. Não é gente de fora, não. Atende você todos os dias. Você conhece todas as pessoas que lá estão. É uma família atendendo a sua. Aproveite. Grandes ofertas, grandes novidades no supermercado Mortale. O campeão de preços baixos para a amiga dona de casa. Eu volto amanhã falando de esportes, dos jogos de hoje da Copa do Brasil, da segunda divisão e ainda da partida do Santos contra o Botafogo. Até lá. Até lá.